A competição acontece nesta sexta e sábado e às vésperas o que é que a gente encontra? A turminha toda dando um gás aqui nos últimos ajustes para fazer bonito durante esses dois dias. O Miguel está aqui, ele integra a equipe Cold Music, que é essa turma aqui. Miguel, últimos ajustes, o que é que vocês estão fazendo nessa retinha final? Porque isso aqui é o que vocês vão encontrar lá na disputa, né? Na disputa, a gente tem que terminar a programação da primeira parte, que é fazer a chuva, que é empurrando aquela parte ali. Também é necessário fazer a descarga. Calcando aqui, explica para a gente. Como por exemplo, na descarga, quando eu empurro essa parte amarela, aquilo ali se mexe, fazendo com que o adubo caia. E este adubo, você precisa botar em alguma das plantas que tem desenhado na mesa. E é o robô quem tem que fazer tudo isso? O robô necessita fazer todas essas partes. São 18 atividades? São 18 atividades para 2 minutos e 30 segundos. Caramba, tem que suar a camisa. Luiz? João. João, quase. João, você já participou da disputa, em uma outra edição, né? Como é que foi a experiência? Legal? Olha, eu gostei. Foi uma experiência bem diferente, assim, do que... É, porque acaba sendo outra realidade, assim, do padrão. Porque realmente é muita animação, todo mundo querendo realmente ganhar. Mesmo que esse não seja o foco da competição, mas ainda assim, todas as equipes se empenham. E dá para ver que tem uma cooperação entre as equipes, mesmo elas sendo rivais. É uma grande festa, né? Na verdade, eu já tive a oportunidade de acompanhar essa disputa lá. Durante dois dias, vocês se empolgam, levam fantasia. Tem gente que vem fantasiada, decora a estação de trabalho. Normalmente, as pessoas fazem bastante isso. Pegam coisas, por exemplo, fantasia, como você mesmo disse. Vão bem animadas, com roupas coloridas e etc. Acaba fazendo amizade. É um lugar que dá para fazer amizade, conhecer outras pessoas. Tem gente que vem do interior do estado, escolas do interior, né? Sim. A FLL abre tanto para escolas públicas quanto para escolas privadas. Aí pode ser, tipo, contanto que seja do RN, pode entrar no campeonato. E também quem integra aqui é o Ivan, charado nosso cinegrafista. Ivan, como é que está a expectativa para essa disputa? Está tudo pronto? Não, faltam ainda algumas tarefas. Só que a gente provavelmente vai ajeitar essas tarefas hoje. E tomara que a gente faça uma grande pontuação. A gente vai acompanhar e vai certamente mostrar para a turma de casa. Agora não tem só meninos, não. As meninas também estão aqui. Parece que elas ficaram com uma parte importante dessa competição. Que história vocês vão cantar? É que a gente toca, as duas tocam violão e ela canta. E a gente pensou em cantar. Porque a gente pode participar dessas coisas. Se a gente pedir, a gente pode subir lá no palco que tem e cantar, tocar e cantar. E vai dar certo essa história de se concentrar nas provas que precisam ser realizadas com a música? Vai, porque meio que cantar, tocar, assim, vai aliviar a pressão, de certa forma. Como já é amanhã, isso descontrai. É uma forma de relaxar durante a competição também. A turma também é cultura. Agora, na programação, tem alguém que está aqui no computador o tempo todo. A turma está com a mão na massa. Meu amigo, como é que está a expectativa para a satisfação? A programação está tudo no lugar? Tudo pronto? Não está tudo pronto, porque a gente ainda está vendo uns ajustes no robô. Aí, quando a gente terminar esses ajustes, a gente vai ver a programação aqui. Mas até o início da competição, na sexta-feira, tudo vai para o lugar? Sim, na sexta-feira já vai estar tudo pronto. Nossa, William, vem cá. O William é o professor. Na verdade, é o técnico dessa turma que está dando esse suporte aqui. A gente falou aqui que, esse ano, a competição tem uma temática. Ano passado foi os animais, esse ano o trabalho é a temática da água. São provas sempre que remontam a esse tema principal? Isso. A prova da FLL sempre se resume num tema de problema global. No caso aqui, desse ano, eles escolheram o tema da água, o uso coletivo, o uso ciente da água e formas de... Racional, não é? Isso, isso, isso. E, assim, é sempre um... Tem tanto a parte da prova em si, quanto o projeto que os meninos têm que desenvolver. E o projeto sempre envolve o tema. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar um projeto que está sendo feito lá fora, mas é de acoponia, que é utilizar um tanque de peixes e utilizar os dejetos que os peixes deixam na água, que são, de certa forma, adubos para as plantas, e reutilizar essa água para irrigar umas plantas e fazendo, assim, um sínculo. A gente falou, eu falei aqui que é competição, 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 disputa, mas, na verdade, é uma grande festa. Eles vão, é claro, serão avaliados, mas a ideia é que haja uma confraternização, uma troca de experiências. Exatamente. É o que chama da FLA de core values, que é justamente não só competir, é trabalhar junto para conseguir realizar o... realizar o problema, no caso... A solução. A solução do problema. E aí, essa turma está pronta? Está pronta, está quase pronta. Falta alguns ajustes, mas está pronta. Show de bola. Então, mais uma olhada aí na turma da Cold Music. Boa sorte a eles. Acompanhar o resultado dessa competição.